Música É briga! É briga! É briga! É briga! É briga! É briga! É hora! É hora! Tira! Tira! Toma! Música Come para a nau É o seu aniversário Vamos festejar É felicidade, amor no coração Veja sempre dança e emoção Bate, bate palma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Foja no seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Bate novamente que a gente perde o fim Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Bate novamente que a gente perde o fim Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Bate novamente que a gente perde o fim Parabéns! 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 Parabéns!